Olá meus amigos, tudo bem? Hoje registrando aqui essa supercarga que esse pé de amora produziu esse ano. Tem aproximadamente uns 3 anos que eu plantei aqui esse pé de amora nesse local. Ele não tinha dado praticamente carga nenhuma durante esse tempo. Não sei o que havia ocorrido, mas esse ano de 2023 ele resolveu estar carregando aí com força mesmo. Vocês podem observar esses galhos aqui, eles arriaram devido ao peso da quantidade de amoras que ele deu. Gente, é uma amora muito grande, uma amora muito bonita. Os pássaros ainda não descobriram aqui, né? Porque quando eles descobrirem, eles vão cair para cima. Uma amora muito doce. Vocês podem ver aí, ele arriou todos os galhos mesmo devido a carga que ele deu. Acredito eu também que tenha sido por causa dessa munha de cacau que a gente jogou aqui no tronco dele. Aí ele resolveu a produzir mesmo com força. depois que as raízes começaram a se alimentar dessa munha de cacau, ele resolveu a produzir mesmo igual vocês estão vendo. Olha só cada cacho de amora, que coisa linda. Fora as verdes que estão aí ainda para madurar. Olha por baixo aqui, gente. Olha que coisa incrível. As que já estão maduras e as que faltam madurar ainda. Olha, não tem aonde colocar amora de tanto que produziu. Que coisa linda. Olha, confesso que a primeira vez que eu planto um pé de amora, que ele produz tanto igual esse pé aqui. Olha isso, gente. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou encantado aqui com a produção que esse pé de amora deu esse ano. Isso é muito gratificante, né? Você plantar uma planta e ela produzir igual está esse pé aqui. Muito lindo mesmo. E é isso aí. Registrando aqui essa super safra desse pé de amora. Estou muito satisfeito. Primeira vez que ele dá essa carga. E com certeza foi devido a esse casqueiro de cacau aqui, esse esterco no tronco dele, que aconteceu essa super produção, igual vocês estão vendo. É uma fruta aí, acredito eu, bem conhecida. Mas assim, nem muita gente cultiva, né? Planta. É uma fruta muito bonita você estar plantando para alimento aí dos pássaros. No sítio, na chácara, no seu pomar. Beleza, pessoal? Deixa seu like aí em nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.